Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, noite deste sábado, 24 de setembro. E você vê agora imagens de um acidente de trânsito. De acordo com as informações, o motorista deste Fiesta teria atropelado um garoto em uma bicicleta a cerca de 100 metros. Mesmo assim, ele continuou com o veículo e acabou batendo em uma EcoSport que estava estacionada. Todos os detalhes desse caso você acompanha a partir de agora no Rápido no Ar. Pô, tio Lucas, a gente foi acionado para o local e quando a gente chegou aqui para o local tivemos informações de que um indivíduo dirigindo o veículo Fiesta Rete Prata havia atropelado um garoto de 13 anos com bicicleta a uns 100 metros do local e veio a chocar na traseira de um veículo. Aliás, é colidindo atrás de um veículo que estava estacionado de frente a uma igreja aqui, jogando o veículo em cima da calçada. E a gente não pode afirmar que o indivíduo se encontra embriagado porque ele estava praticamente desmaiado dentro do veículo. Pode ter acontecido um mau súbito ou embriaguez ao volante. A gente vai levar para o DP para a averiguação. Tanto o garoto que estava na bicicleta como o motorista do Fiesta foram socorridos pela equipe do SAMU. O que chama a atenção é que o motorista do Fiesta pode ter sofrido um mau súbito ou estar embriagado, já que ele atropelou o garoto a mais de 100 metros de onde ele atingiu a EcoSport. Pelo que a gente colheu de informações aqui, foi aproximadamente uns 100 metros atrás, o menino estava andando em bicicleta, um garoto de 13 anos foi atropelado, porém escoriações leves, nada grave. A bicicleta alguém ia ter guardado ali para baixo, parente do garoto. E os dois foram socorridos para a medical. A velocidade era alta devido à distância que jogou o veículo que estava estacionado, com frente de mão puxada, pelo menos 5 metros do local, em cima da calçada. E à frente dos dois carros, à frente do Fiesta bem estragado e à traseira do outro veículo também. Daqui a ocorrência será apresentada no plantão policial? Possível. Vamos para o plantão policial, primeiramente ao hospital, colher dados das vítimas e, posteriormente, ao plantão policial. Qual a equipe da PEMP? Cabo Bergamini e Cabo Freitas. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar.